Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, dia de testar muitas coisas novas recebidos, fala sério, andei recebendo algumas coisas aí. E quero testar com vocês também umas novidades da dona Ruby Rose. Então, a gente vai começar começando que vai ser a maquiagem inteira, vai ter muito produto, vou falar muito, vamos lá. Primeira coisa que eu quero pedir pra vocês, gente, além de, claro, se inscrever, deixar joinha, compartilhar o vídeo, mandar pras migas, aquelas coisas tudo, eu quero pedir pra vocês darem um feedback sobre a iluminação, tá? Tô brigando ainda com a iluminação, tô com uma iluminação nova, tô gravando ela numa luz mais quente hoje. Quero ver se fica mais real, assim, o que vai passar aí pra tela pra vocês. Então, vocês me digam aqui embaixo se tá melhor, tá pior, o que vocês acham que eu devo fazer pra melhorar essa iluminação, tá? Vamos lá? Então, vamos lá. Comecei já hidratando minha pele, já hidratei faz uns 10 minutos, então tá tudo absorvido pelo rostrinho. Vim mostrar essa novidade aqui da Bianchi para vocês, que é o booster, ele vem em algumas cores, tá? Eu escolhi a silver, porque o quê? Quis ser diferente. Sempre escolho alguma coisa mais quente e peguei uma bem fria, que ela é bem prateadinha. Então, assim, até me pedindo pra resenhar já o booster da Bianchi, se vocês querem, realmente resenha, me deixem aqui nos comentários, comentários, porque eu já usei aquele bem tradicionalzão por um tempo e acabei parando de usar. Então, a promessa dele, além de dar aquele efeito tensor, que o ideal é passar e não ficar falando, né, como eu tô fazendo, ele dá aquele efeito tensor e ele também dá um glow, né? Vocês tão vendo que a pele tá bem mais iluminada. E aí, já vou começar começando por ela, a base Fills da Ruby Rose, que é super lançamento. Já te digo que eu comprei a cor errada, bem provavelmente, que é o Bem Casado 40, tô achando tão claro aqui, tô torcendo pra isso aqui oxidar. Então, mas vamos lá, vamos testar, né? Vou ficar com uma carinha de fantasma, eu imagino. Mas vamos testar que a gente tem a base, a gente tem a paleta também. Completamente errada essa cor. Gente, eu não vou ficar um fantasma nesse vídeo, me recuso, eu vou misturar ela com uma base bem escura da Mary Kay, que eu tenho aqui. Depois, quando eu for fazer a resenha, daí a gente passa aquela vergonha nacional, mas eu vou dar um pinguinho. Como se fosse um corretor de tom, tá? Dei um pinguinho da base. Ela tem uma textura bem mousse quando sai, assim, da... Deixa eu ver se eu consigo fabricar uma cor aqui que dê pra colocar no meu rosto. Tá, acho que vai dar pro gasto só pra ela não ficar, assim, extremamente clara. Então, assim, ó, se vocês são NC25 da MAC, NC30, vocês não comprem o Bem Casado 40, é, que é muito clara. Vou espalhar com a esponjinha, que vocês sabem que é o jeito que eu sempre aplico a base. Essa base, deixa eu ver o que ela diz aqui, é efeito aveludado e textura mousse. Ah, sim, realmente, textura mousse. Fecha, porque eu notei logo que eu tirei ela da embalagem, que ela realmente chama textura mousse. Ela se diz uma base de média cobertura, mas é que Ruby Rose não sabe brincar, né? Pra mim, Ruby Rose é tudo rebocão, eu tô achando isso aqui de alta cobertura, porque eu não vejo uma sarda por baixo desse monte de base que eu botei. Também nem eu achei que foi tanto. Tem cheirinho, assim, mas não é uma fragrância que incomode. Se quiserem resenha dessa base, me comentem aqui embaixo, mas muito provavelmente eu vou trazer nessas nossas 500 mil resenhas que estamos fazendo durante este mês de janeiro e vai adentrar fevereiro, né? Porque eu não paro de colocar outros vídeos no meio. Aliás, o vídeo do marido, gente, fez tanto sucesso que eu vou ter que trazer ele de novo, né? Eu quero ver convencer o bichinho, mas vou ter que tentar trazer ele de novo. Olha só, tô achando uma base muito bonita. Me parece que tem um pouco de glow, sim, apesar dela dizer efeito aveludado, né? Que daí isso já me remete a uma coisa mais mate. Mas, enfim, gostei. Acho que das bases da Ruby Rose até agora é a que eu mais gostei, assim. Aí temos corretivo novo também, corretivo da Dalla Makeup, que eu comprei na cor número 3. Tava louca pra testar, porque ele é tri baratinho. Uau! E tri pigmentado. Meu pai de céu! E bem levinho, assim, na aplicação. Já vamos aproveitar e iluminar, né? Já que ele é, assim, mais clarinho. Achei que deu, sim, uma escondida na olheira. Deu uma iluminada também. Um tom, acho que acertei o tom dessa vez, mas eu tô achando que ele não é, assim, tão potente quanto o preferido da vida, que é o da Tracta. Mas, primeira impressão, né? Vou continuar usando e posso estar enganada também, enfim. Mas, assim, de primeira, gostei. Agora, eu preciso te contar que eu tô muito chique, que eu recebi de quem, de ninguém mais, ninguém menos, que dona Bruna Malheiros. Sim, isso aqui não foi comprado, isso aqui foi recebido. Sintam-se orgulhosas e felizes por mim. Sim, porque vocês sabem o quanto eu trabalho e ainda mantenho esse canal. Enfim, tô muito feliz, tô muito orgulhosa. Muito, muito agradecida. Obrigada, Bruna, pessoal que trabalha com a Bruna. Aí, fiquei bem feliz mesmo, bem emocionada. Não vou chorar, não posso chorar. Tá precisando tacar esses pós na cara. Mas, assim, recebi o Face Powder, que eu já tenho um, tá? Indo pro finalmente, né? Então, assim, uuuh, já temos reposição. E o Eye Powder também. Então, como eu já tenho eles abertos, eu não vou abrir os novos ainda. Por que, né? Então, tem os dois bichinhos aqui, vou usar eles pra selar a maquiagem. Gente, estão num conflito que, assim, que a gente recebeu muito pó. Vocês não estão entendendo que a chiqueza da pessoa é que ela recebeu um pó da Super Gloss também. Da Super Gloss também recebi um iluminador compacto, um quartetinho pra sobrancelhas e um batom. Aqui, um batom lindo, de uma cor que eu amo. Ô, obrigada, gurias. Um beijo pra vocês. Vou usar tudo no vídeo. Menos o pó, né? Porque vou ter que usar o da Bruna. Até porque, como eu tô usando uma base diferente, um corretivo diferente do que eu já tô acostumada, o pó, pelo menos, vai ser o mesmo pra eu entender como é que os produtos novos vão se comportar. Aí, vamos voltar, então, para o pó, que esse aqui está representando o pó novo de Dona Bruna Malheiros. E como a gente tem um pro rosto e um pra área dos olhos, eu vou usar certinho hoje, porque eu gosto de usar o mesmo pó em tudo, né? Que é pela praticidade. Aí, vamos aproveitar e ficar toda exibida e usar com o pincel que eu ganhei da Lu também. Vocês sabem que eu trabalhei para a LF Pro ano passado na Sul Beleza, né? Aquela feira pra profissionais das áreas de beleza que tem aqui no Rio Grande do Sul. E quando eu trabalhei com eles, eu ganhei alguns produtinhos também. Esse kit de pincéis, aquele primeiro da Lu, eu ganhei. Então, esse pincel também, assim, toda recebida hoje nesse vídeo, estou me achando. Peguei o Face Powder agora da Bruna e vou só dar umas batidinhas aqui para dar uma leve selada. Até porque essa base eu estou achando... Nossa, ela é bem bonita. Bem bonita mesmo. Se a minha pele não fosse um pouco oleosa na zona cruz ali, não precisaria selar. Olha só, o pó é tão fininho que mesmo selando, eu consigo ver, eu espero que tu consiga ver aí também em casa. Eu consigo ver ainda a pele bem luminosa. Está bem bonita. Falando em luminosidade, vamos estrear aqui o iluminador da Super Gloss. Deixa eu ver se ele tem... Só diz iluminador. Não tem... Ai, caiu na minha perna. Iluminador lindo. Champanhe. Vamos ver. Ah, eu já sei. Esse iluminador aqui, gente, sabe o que ele lembra? O Soft da Lu Ferraz. Ele fica um brilho de rica. Não tem partícula. Ele é aquele brilho de pele que reflete, assim, a riqueza e a pessoa que toma água e come todos os nutrientes. Sabe esse tipo de brilho? Esse brilho. Lindíssimo. Amei. Amei porque o meu pó da Lu já está o quê? Furado. Então, a gente já tem um substituto perfeito. E lembrando que eu estou aplicando ele em cima de uma superfície que já estava seca, né? Então, provavelmente, se eu aplicar direto em cima da base, provavelmente não. Com certeza. Ele vai ficar mais glow ainda. Bom, o pozinho, que é o facial translúcido, vou deixar para um próximo vídeo. Pausa para essa chiqueza que a pessoa está podendo escolher entre recebidos. Blushzinho de Dona Ruby Rose. Para homenagear esta base, esta paleta que vamos testar. Ah, e para a sobrancelha, porque eu estou muito metida. Eu vou usar o quarteto da Supergloss. Gente, eles acertaram. Enchei no presente, porque eu estava... Já atrás de alguma outra coisa de sobrancelha. Porque eu acabo usando sempre a minha paleta, as paletas, né? Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas. Eu estou sempre abrindo essas caixinhas de perguntas para conversar com vocês lá pelo Insta. Uma ótima oportunidade para te dizer, se tu não me segue ainda, daqui o meu arroba vai lá me seguir, que a gente conversa assim muito mais tete a tete por lá, tá? Mas enfim, voltando. E aí a pessoa me perguntou, ah, eu vi que tu sempre usa a cor da paleta de sombras, alguma das cores para fazer a tua sobrancelha. Tu usa mesmo na vida real? Sim, eu uso mesmo na vida real por causa da praticidade da coisa, né? Claro, se tiver um tom que dê para usar na minha sobrancelha. Tem algumas que não dá, né? Aí eu acabo usando o produto correto, ou de outra paleta, enfim. Mas eu sou adepta, eu sou time sombra na sobrancelha. Vou usar aqui o gelzinho. Ele serve para deixar organizadinho os pelos e também para pigmentar melhor a sombrinha que vai ali, né? Vou começar com a sombra mais clara e finalizar com a sombra mais escura. Nossa, o tom está perfeito. Perfeito para mim. Ah, e agora eu já vou partir para o tomzinho mais escuro. Hum, super a cor do meu cabelo lá. Bem certinho. Gente, vocês me perdoem o barulho, tá? Mas é que eu estou suando demais aqui. Se der uma refrescada, depois eu desligo esse ar-condicionado. E esse quarteto tem um tonzinho iluminador também, que está aqui, ó. Então eu já vou aproveitar e iluminar ali abaixo da sobrancelha. Fica bem iluminadinho, ó. Muito boa a pigmentação dessa paleta. Ela tem os pontinhos de brilho também. Ai, fica bem bonito. Hoje eu vou fazer meu pontinho de luz, aí depois qualquer coisa eu coloco a sombra da Ruby Rose por cima. Agora que são elas, né? Agora nós vamos para a paleta, que é o que está. Tá, ok, esperando. Deixa eu ver se eu me exibir já com tudo que eu recebi. Ah, não, falta o batom ainda. Depois eu me exibo com ele. Gente, a única coisa que aconteceu aqui que foi um acidente aqui nessa sombra, provavelmente no transporte. Não sei se tu consegue ver aí que ela está... Estou com medo até de abrir isso aqui, que eu acho que ela deu uma bela estourada. A paleta dá sensação da internet que todo mundo está querendo, porque é uma paletinha barata, né? E ela é um dupe. Gente, está toda descompactada a sombra. Essa aqui, ó. Eu vou dar uma apertada nela aqui para tentar compactar. Tá, acho que eu consegui fazer funcionar. Dei uma apertadinha, ó. Você está vendo que ela já está toda cheia de relevos, mas deu para recompactar. Que cor mais linda. Eu acho que justamente essa cor que veio um pouquinho prejudicada é a cor mais linda da paleta. Meu Deus, quanta cor bonita. A embalagem é um acartonado. Ele é um rosa meio furtacor, olha só. Ela é um super dupe da paleta da Ruda, né? Quisera eu ter a paleta da Ruda aqui em mãos para poder comparar para vocês. Mas, enfim, eu acho que eu vou fazer uma resenha só dela e de repente eu consigo, porque eu tenho uma amiga maquiadora que tem. Vamos ver se ela me empresta para eu poder fazer uma resenha comparativa para vocês. Mas, enfim, vamos parar de blá, blá, blá e vamos tacar esse negócio no zóio, que é isso que tu está aqui me esperando, né, meu bem? Então eu vou pegar a esponjinha para dar uma uniformizada aqui na pálpebra e bora criar uma make, que eu não tenho ideia do que vai ser, mas eu quero testar bastante coisa. Eu vou começar com essa corzinha aqui, que se chama Private. Do ladinho da... Isso aqui é como se fosse um primerzinho de sombras. bem emolientes. Até vou usar um primer, né? Vamos tacar no zóio um pouquinho. Aqui no côncavo, né? Por que não? Já que ele está ali. Ruby Rose adora colocar primer em todas as paletas e agora, como a paleta da Ruda tem esse primer, né? Meu Deus, ele precisou colocar também. Isso aqui na paleta da Ruda é um corretivo, né? Isso aqui está muito emoliente para ser um corretivo. Mas, enfim, vamos. Vou começar então com a Private num pincel bem fofão. Hum, bonito. Para fazer esse primeiro esfumado. E esse fundinho aqui ajuda super no esfumado, né? Vai deixar esse degradê bem, bem bonitão. Vou pegar mais um pincelzinho aqui. Estou usando pincéis da Dye Makeup, tá? Gente, comecei... Eu vou tentar me lembrar de falar quais os pincéis que eu estou usando para vocês em tutorial. Comecei com o 140 da Dye Makeup, que é esse mais gordinho. E agora vou partir para o 143, que é um pouquinho menor. Para a Young Love. Young Love. Vamos ver se você é pigmentada, meu amor. Se é pigmentada, sim. Muito bonita também. É uma paleta bem romântica, né? Assim, tonzinhos de rosa, de roxo. Vários tipos de textura, de sombra. Isso é uma coisa muito chique. Uns 30, 40 reais, que é mais ou menos o que ela está mostrando agora. Estou achando muito maravilhoso. Agora eu vou vir com um pincel um pouquinho mais denso. Vou pegar o da Dye Makeup também, que é o 125. Ele já é mais chatinho, assim. E vou vir com a cor Ruben. Ruben. Olha só, estou na terceira sombra, tá, gente? Detalhe. E ela está pigmentando. Aí é que eu estou fazendo o contorno bem certinho do meu côncavo. Eu subo só um pouquinho, porque isso tem que aparecer no olho gordinho, né? Então é do côncavo um pouquinho para cima. Eu ainda me permito chegar. Tem esse roxinho aqui que é mais frio, ó. Acho que eu vou usar ele para ver quantos pigmentos ela vai aceitar colocar. Esse pincelzinho aqui é um pincel da Panvel, tá, gente? Que é uma marca de farmácias. Então esse aqui é o Dark Matter. Uhum, pigmenta também. Vou dar uma esfumadinha aqui, rente aos cílios. Mas essa aqui não me parece tão, tão pigmentada. Quanto as outras até agora. Só assim eu já acho um escândalo de bonito, né? Mas a gente quer tacar mais coisa nos olhos. Aí agora eu estou bem em dúvida o que eu faço. Vou fazer um pontinho de luz com essa cor aqui, que é a Illusion. Esse pincelzinho aqui é o do Kit Áurea da Luz. CN19, se eu não me engano. Essa sombra aqui é flocada. Ai, que bonita! Olha! Consegue ver aí, meu amor? Tu consegue ver seu reflexo? Ai, sério, eu estou falando essas luzes aí, estão me deixando meio louca. Mas olha pra um pontinho de luz. Tá muito bonito, porque fica um pontinho de luz roxinho. Ai, linda! Adorei, 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 adorei. Vou tacar esses dois grits aqui, ó. O Glamour... É, que são os dois que tem na paleta, né? Então assim, não tem muita opção além dessas. O Glamoury e o Uau! Tá que pra fazer isso, eu acho que eu vou usar um pouquinho desse primer, pra deixar a pálpebra grudentinha, porque, né... E vou com o dedo mesmo. Vou pegar primeiro o Glamoury. Ó, ele vem só... Não tem fundo de cor, ele vem bem o... As partículas mesmo. Pega, Brasil! Pega isso aí pra ti, carnaval! Eu acho que se eu tivesse feito um fundo de cor, ia ficar mais bonito, mas né, estamos testando a paleta, então... De repente, nesse lado aqui, eu faço um fundinho de cor, até pra gente ver a diferença. E agora, ó, pra corzinha um pouco mais roxa, que é o Uau! Pega esse brilho! Pega esse brilho, Brasil! Bem maravilhoso, achei! Agora, eu vou dar um fundinho nesse olho, eu vou dar um fundinho de cor... Fazer, mas daí se eu der um fundinho de cor... Pensando na logística da maquiagem, se eu der um fundinho de cor... Depois do fundo de cor, eu vou ter que botar o primer por cima. Ai, vamos ver aqui que bicho que dá. Estamos aqui pra testar mesmo. Então, eu tô usando a sombra que se despedaçou, que é a Chic, que é uma cor realmente muito chique. Agora, vamos de primer. E agora, vamos com a Glamoury, que é a mais vermelha. Sabe que eu não sinto tanta diferença, assim, não faz tanta falta esse fundo, não. Achei que ia fazer, mas não faz. Achei bem bonita essa maquiagem, bem bonita. Vou tirar os glitters que caíram aqui, porque é importante estar bem seladinho abaixo do olho, quando a gente vai trabalhar com glitter, né? Não dá cacaca, assim, eu só passo o pincel e tchau pro glitter. Ah, e agora... Você sabe, né, que eu não consigo parar de me olhar? Se eu não consigo parar de me olhar, é porque eu tô achando muito bonito. Agora, eu vou fazer a parte de baixo dos olhos. Deixa eu pegar um pincel mais fofão aqui, que também é do kit da Lu, que é o número 8. E vou começar com essa aqui, Flirt. Sacou os ingrês, tudo? É um tonzinho bem de transição mesmo. Deu mal, é mal uma roxadinha, mas é bom ter tons assim. Como é uma clor, uma cor bem clarinha, eu posso chegar até um pouquinho mais abaixo, assim, só que tem que cuidar que isso é roxo, né, senão parece que eu tô com a olheira de volta. Agora, vou pegar mais um pincelzito, que é aquele meu da vida, que todo mundo pergunta que pincel é, que é da marca Gessup. Também comprei numa dessas feiras de maquiadores e de profissionais da beleza, enfim. Vou vir com essa cor Diva, pra fazer mais perto aqui do olho. Talvez seja porque o olho já tava selado, né, eu acabei de passar uma outra sombra ali por baixo, mas eu tô achando ela não tão pigmentada quanto me parece, ó, que ela é essa cor aqui. Provavelmente seja porque já tava selado e dela não tá pigmentando todo o potencial dela. Agora eu vou pegar a minha corzinha chique, quebrada. Fazer aqui no iniciozinho do olho, dar uma limpada no pincel e vou ver de novo com essa cor Illusion. pra melhorar esse encontro ali das sombras. Vou aproveitar e vou usar também, porque eu quero testar bastante coisa, né, vou usar a Wish, essa aqui douradinha, pra iluminar um pouco mais aqui abaixo da sobrancelha. Nossa, como ela é pigmentada, senhor! Não adianta, né, sombra cintilante sempre vai ser mais pigmentada que sombra opaca, é muito difícil o inverso acontecer. Chique, hein, dona Ruby Rose? Gostei muito dessa sua paleta, é isso que eu não provei. Não provei, né, por isso que eu tô comendo. Não testei o NEP, que é o marronzinho, o In Love, Perform, Strip. Tipo, foram só essas que eu não testei. A Dream também, é, a Dream também não. Então, assim, fica pra próxima make, né, pra aproveitar e fazer uma coisa que eu tô gostando muito de fazer, em vez de usar o lápis bege na linha d'água, que é aquele truco que eu sempre faço pra aumentar os olhos, eu vou usar o BT Max Lip. Não me lembro que cor é essa aqui, gente, vocês me perdoem, porque ela fica na caixa, mas é um rosa pink, tá? Rosa pink, assim, né? É um rosa choque. Pra quem é antiga, vai saber o que é rosa choque. Mas eu vou usar ele na linha d'água. Então, assim, se tu é alérgica, tu cuida, tá? Eu já testei, já usei algumas vezes, não tive reação nenhuma, então eu vou usar de novo. Fica um acabamento mais... Tem mais a ver, assim, quando a gente usa a cor da sombra na linha d'água. Ou uma cor parecida, né, que remeta à sombra, que é o caso. Na verdade, temos dois batons aqui, então, de repente, como eles são uma cor bem parecida, tenho em mãos o BT Luxe aqui na cor Dream pra testar, e a cor, coincidentemente... Ai, isso é uma joia, não é um batom, né? Dá licença. A cor, coincidentemente, é a mesma cor do batom que eles me mandaram da Super Gloss, então eu vou poder testar um em cima e embaixo e não vou parecer louca. Não por isso, né? Algum outro motivo, talvez, mas não pelo batom. este batom aqui é o número 22 da Super Gloss. É um rosinha, eu vou usar na parte de cima. Ele tem um cheirinho parecido, sabe com o quê? Com os batons da Lu, de... da Noninho. Olha como ele é pigmentado, ele é mais claro que o meu lábio e tá pigmentando super bem. Que pincelzinho bom. Bem firme. Mas agora, olhando ele, eu acho que a cor do... vai ter ela que ser um pouco mais fechada. Ai, meu Deus do céu. Que coisa linda. Meu pai, segura esse batom, Brasil. Você não tem noção do que ele desliza fácil. Meu Deus, parece os batons da MAC. Os batons? Parece os batons da MAC. Parece os batons da MAC. Ficou parecido, até, mais ou menos. É mais rosado e aqui tá mais neutro. Misturar os dois, né? Mas olha... Vou finalizar com a Bruma da Bruna do BM. Power Fix. Ah, coisa boa. Tá tão quente aqui quando vem essa bruminha e esse ventinho. E nada melhor. Me conta aqui, meu amor, enquanto eu seco o meu rosto, se tu gostou desse vídeo. O que é que tu quer de resenha? Porque tem muita coisa que dá pra fazer resenha aqui. Eu tô querendo focar em mais resenhas no canal esse ano também, além de tanto tutorial de make. Me conta se tu tá afim de comprar essa paleta da Ruby Rose. Te recomendo, viu? Nossa, achei um escândalo. As cores lindas, maravilhosas. Eu achei que a base é realmente muito bonita. De novo, das bases que eu tenho da Ruby Rose, que são o quê? Todas? É a mais bonita. A cobertura dela é reboco, tá, meu bem? Então, assim, não é uma cobertura média. Se tu quer uma cobertura média, tu vai misturar ela com um diluidor, tu vai misturar ela com um hidratante, que o pigmento vai se dissolver um pouco, não vai ficar tão pigmentado. Mas, assim, se tu é do time do reboco, meu amor, a base é maravilhosa. Eu não sinto ela na pele. Então, parece que eu tô só usando um hidratante. Eu sinto que tem alguma coisa, mas eu não sinto aquele ressecado na pele. Isso que eu selei ela com pó. Então, assim, perfeita. Talvez um pouco do vício dela venha do booster, né? Mas, enfim, é aquilo. Eu testo muita novidade e eu não sei te dizer o que que tá influenciando no que é. Então, o legal de resenha é que eu vou testando o produto com os produtos que eu já tô acostumada a testar. E aí eu venho trazer minha opinião pra ti. Inscreve no canal, manda o vídeo pras migas. Super beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.